Olá, meu nome é Diene Carlos, sou professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Faço parte do grupo de pesquisa aqui da UFSCar Saúde Família e do Núcleo de Estudos Ensino e Pesquisa de Assistência Primária e Saúde Escolar da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre um projeto específico que a gente tem desenvolvido aqui em São Carlos, na UFSCar, em parceria com outros pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, da Universidade de Pernambuco e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que recebeu recentemente um fomento através do Projeto Universal pelo CNPq, que é um projeto que tem como tema principal trabalhar as questões de prevenção da violência nas relações íntimas entre adolescentes. Como o próprio nome diz, esse projeto ele visa avaliar o impacto de um programa de intervenção que inicialmente foi desenvolvido em Coimbra, Portugal, por um grupo de pesquisadoras onde eu fiz parte do meu pós-doutoramento. E ele traz como objetivo olhar para como esse programa vai impactar nas vivências de violência nas relações íntimas entre adolescentes e na construção de relações saudáveis. É um projeto que tem sido desenvolvido nas escolas de ensino fundamental aqui do município de São Carlos com adolescentes do nono ano. Esse projeto ele tem duas fases, uma etapa um pouco mais qualitativa para perceber um pouco quais as percepções dos estudantes, dos professores e dos pais, dos familiares sobre a questão da violência nas relações íntimas. E uma segunda etapa mais quantitativa que tem por objetivo avaliar o impacto de uma intervenção. Então é aplicado um questionário previamente à intervenção e um questionário após essa intervenção e quatro meses depois para verificar como que os estudantes vivenciaram tudo isso e se mudaram as suas concepções e se mudaram as suas concepções. A intervenção é realizada junto aos próprios estudantes, aos professores, à equipe escolar e também aos familiares. Junto aos estudantes são realizadas quatro sessões que visam discutir não apenas a violência nas relações íntimas, mas a gente entende que é necessário um olhar mais ampliado, voltado também para a construção de relações saudáveis. Então a gente busca avançar um pouco nesse processo de não falar só de violência, mas também de instrumentalizar esses adolescentes para que eles venham construir relações que sejam saudáveis. E duas sessões com os pais, com os familiares e outras duas com os professores, para que eles também venham conhecer sobre o fenômeno e aí ajudar esses adolescentes no enfrentamento e numa prevenção frente a essas situações. Esse projeto de pesquisa, ele é bastante articulado a um projeto de extensão que a gente tem desenvolvido aqui na enfermagem, mas que tem a colaboração de estudantes de outros cursos e departamentos, que é chamado Olhares para os Adolescentes, Caminhos para um Cuidado Integral em Saúde. Esse projeto, ele é desenvolvido também em algumas escolas de ensino fundamental e médio do município e ele tem como objetivo trabalhar as questões relacionadas às vulnerabilidades dos adolescentes. Então a gente busca olhar o adolescente, não apenas a adolescência como uma fase de transição, mas como um momento singular, uma categoria que é socialmente construída e que sofre e vivencia várias situações que podem colocar em risco a sua saúde e também experimentar novas vivências que precisam ser de forma protegida. Então a gente busca trabalhar várias questões e não só focando num olhar mais reducionista, que é do risco. Risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis, risco de gravidez na adolescente. A gente busca avançar um pouco nessa compreensão. E até recentemente a gente teve uma atividade que foi construída pelos próprios adolescentes nas escolas em que eles trouxeram o desejo de, como parte dos seus projetos de vida, conhecer a universidade. Então eram adolescentes de regiões mais afastadas do município, do centro da cidade, regiões mais vulneráveis e que eles gostariam de ter acesso à universidade. Então a gente trouxe um grupo, um grupo que está no terceiro ano do ensino médio, para que eles pudessem conhecer os cursos, o que existe aqui dentro e mais do que isso, que eles pudessem conversar com estudantes e pudessem ver que estar aqui na universidade é possível. Então esse projeto de extensão é bastante articulado com esse projeto de pesquisa, porque a gente também entende que a gente tem um papel social dentro da universidade, que é primeiro utilizar a pesquisa para dar resposta a problemas que acontecem na sociedade e também levar os resultados desses projetos para a própria sociedade. A gente ainda está com um projeto de pesquisa em andamento, então a gente não tem resultados finalizados, mas a gente espera poder avançar na discussão sobre as questões de gênero, sobre como alguns mitos ainda impactam nas relações de intimidade que são construídas entre os adolescentes e a gente acredita que a partir disso a gente consegue prevenir não só a violência entre as próprias relações íntimas, mas entre os pares, como por exemplo bullying, cyberbullying, entre outras questões que impactam a saúde dos adolescentes. Legenda Adriana Zanotto